O meu nome é Gil Becker, eu sou advogada e hoje nós falaremos sobre a revisão. Quando o trabalhador teve mais de uma inscrição no INSS e algum dos salários que recebeu não foi considerado pelo INSS para fazer o cálculo, o que pode fazer o valor do benefício ser menor que deveria ser. No Brasil, por causa da crise econômica e da alta taxa de desemprego, mais famílias passam a ser sustentadas pelo benefício do aposentado. Quando uma família depende da renda da aposentadoria, o valor desse benefício é bem importante e o cálculo para chegar no valor desse benefício merece atenção ainda mais especial. Isso porque o INSS pode errar quando calcula o valor do benefício. E um exemplo de erro de cálculo bem comum é quando o mesmo trabalhador teve mais de um número de PIS, que é o Programa de Integração Social, ou mais de um número de NIT, que é o Número de Identificação do Trabalhador, ou seja, o trabalhador teve mais de uma inscrição no INSS. E quando fez o cálculo para chegar no valor da aposentadoria, o INSS não juntou todos os salários que aquele trabalhador recebeu. Esse erro pode ter diminuído o valor do salário do benefício e, se o cálculo ficou errado, tem que arrumar para ficar certo e melhor. Essa é a revisão de salários da Carteira de Trabalho e comprovante de pagamento do salário por diferença de valores considerados pelo INSS. E como falamos, isso acontece quando as contribuições e informações de apenas um PIS ou NIT foram consideradas pelo INSS para chegar no valor do benefício. Quem trabalhou em vários empregos diferentes pode ter dois ou mais PIS porque cada empregador precisa pagar um valor para esse PIS quando o trabalhador é efetivado na empresa. E acontece de ter mais de um PIS porque, na hora de cadastrar nos órgãos responsáveis, a informação do trabalhador ficou com alguma diferença. O sistema acaba não reconhecendo o cadastro que já tinha e precisou criar um novo. Ou, como também acontece, o sistema de um órgão, como acontecia com o SUS, não troca informações com o outro e o trabalhador cadastrava um segundo PIS. Outros exemplos que fazem cadastros de PIS são o Ministério do Trabalho e Emprego, o Banco do Brasil, o Sistema dos Correios, das Prefeituras e até quem se inscreve no MEI, Micro Empreendedor Individual, pode ter dois PIS diferentes. Para consultar se tem mais de um PIS ou NIT, o segurado deve ir na Caixa Econômica Federal com a Carteira de Trabalho, CPF e RG. Se identificar dois PIS ou NIT e que as inscrições no INSS e seus valores de salários e contribuições efetuadas não foram considerados, isso é, que não foram somados no cálculo do valor da aposentadoria pelo INSS, o segurado deve reunir as provas e apontar os erros para pedir uma revisão do cálculo do valor do seu benefício. Saber isso e procurar um profissional da sua confiança pode ajudar a revisar o cálculo do valor da aposentadoria. Quando o segurado tem mais de um PIS ou NIT, o sistema não juntou os dados de cada um e o valor do benefício ficou menor que deveria ser. Ficou alguma dúvida ou quer saber mais? Envie sua pergunta para o e-mail que aparece no final.